O homem do campo é um bicho diferente. Sobrevive ao tempo, às pragas e às enchentes. E apesar da vida dura, supera com o trabalho, a falta de investimento e de estrutura. E até quando o mundo parou, seguiu firme, acelerando no seu dia a dia. Porque ele nunca deixa de crer. Continua plantando, mesmo sem saber se um dia vai colher. Quanto mais ele trabalha, mais ele tem sorte. É como se diz, o que não derruba, deixa mais forte. E força nunca é demais. Nova Chevrolet S10, há 25 anos, feita pra quem faz.